No início dos anos 2000, o número de desenhos animados cresceu imensamente devido à chegada de diversos canais infantis de TV por assinatura aqui no Brasil. Desenhos passaram a ser lançados nos Estados Unidos e no Brasil quase simultaneamente. Eram mais de 15 canais para todas as idades e 24 horas de programação todos os dias. Foi nessa época que surgiram desenhos campeões de audiência, como Ben 10, Padrinhos Mágicos e Dora Aventureira. Nesse vídeo a gente listou mais de 120 desenhos animados que marcaram o período entre 2000 e 2010. Para você que viveu a infância nessa época, pode matar a saudade. Mas antes de conferir, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos aqui do canal. É isso pessoal, vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, qual outro temão você gostaria de ver aqui no canal? Deixa aqui embaixo nos comentários e aproveita pra assistir os outros vídeos temáticos aqui do canal. É isso, pessoal, e até mais.